Meu amor, meu amor, você ainda tá com muita raiva de mim. Lara, deixa de ser cínica. Você não vai me enganar duas vezes. Mas eu não te enganei, Victor. Você tem que parar de desconfiar de mim. Cala a boca, meu amor. Eu nunca confiei em você. E jamais vou confiar. Agora para com esse teatro, que o assunto que eu quero tratar com você é sério e grave. Lara, olha pra mim. Você já deve estar sabendo da morte do Conde Drácula. Tadinho do Conde, né? Eu acho que eu fui a última pessoa que viu ele com vida. A última pessoa que conversou com ele, sabe? Antes dele fazer essa... Essa passagem definitiva. Sabe que eu chego até a ficar assim... Lisonjeada, Victor. Cala a boca, Lara! Nesse exato momento, todos os vampiros do mundo estão tentando descobrir como o Drácula morreu e quem acabou com ele. Será que você faz ideia do que pode nos acontecer se descobrirem que antes de o Drácula desaparecer para sempre, ele esteve aqui na minha casa com você? Mas eu sou completamente inocente, Victor. E eu só deixei o Drácula cochilando no seu caixão. Só isso que aconteceu depois eu não sei. O que é que a gente vai fazer? Eu acho melhor que dar a mecha molhada no meu caixão. O que é que você vai fazer? Examinar o caixão? Eu estou quieta e estou me concentrando. Para. Os lugares guardam a memória do que aconteceu. Eu só espero que ninguém mais tente fazer isso por aqui, porque senão estamos perdidos. Forças do mal, pelo meu poder, mostrem-me o que se passou aqui, enquanto o Conde Drácula dormia. Sim. Como está escuro aqui. Só espero acertar o lado certo que o lado do coração. Que se logo fura o dedão do pé dele. O que é isso? O Victor raspo a barba? É melhor. É melhor assim, porque defunto com barba fica meio esquisito. Bem, vamos ao que interessa. Em nome de todos os bambúrguers, menos vampiro a face da terra. Adeus, Dingo. Amoridade, esse Victor era explosivo mesmo. Mas é inacreditável, Lara. Aquele idiota do Galileu van Burgher deu um fim no maior vampiro de todos os templos. Contando, ninguém acredita. Victor, Victor, a gente tem que ir correndo. Correndo contar para a mina, para todos os vampiros, quem matou o Drácula? Victor, a gente entrega o Galileu e sai inocente. Oh, Carla, você acha que alguém vai acreditar? Eles vão querer saber o que é que o Drácula estava fazendo aqui na minha casa, no meu caixão. Nós não somos inocentes, Victor. Eles podem ver como nós vimos, não podem? Sua tola! Como vamos convencê-los de que não foi uma armadilha? E mesmo que alguns acreditassem em nós, a maioria simplesmente vai nos responsabilizar. Será que você não entende? E mais, Lara, se eles acabarem com aquele idiota do Galileu, certamente vão acabar conosco também. E da forma mais cruel e dolorosa que você possa imaginar. Portanto, Lara, se você preza a sua morte, fica de boca fechada. Eu posso pensar para dentro? Eu com a minha casa! A minha casa!